Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha no leste É isso mesmo Eu roubo a 10 bordinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Samba Eu roubo a 10 bordinha, ajuda 20 ambulante, o que vocês querem ver? Samba É isso mesmo, é isso mesmo Satisfação aqui, tá chegando na rima graniza Cê sabe que isso que é papo de rima eu não amenizo Mas esses dois pra mim é bela e é só vacilo Cês é a janela do rap do meu PC eu minimizo A senção me tem teu parceiro Olha a rima cê sabe que ela vem do poeiro Mas vocês não, sabe porque aqui cês no rap cês não faz Os dois tá de branco meu tato porque eu quero paz E vocês dando a rima cês e a guerra Cês sabe que o meu style sempre nunca prospera Então deixa assim não, pra mim hoje é pela saca Hoje os dois mata e velho conversa meu pai Sua vida tá no PC, vou improvisando Eu tô com vírus, eu tô cabolo de madeira pro troiano Vai se poder que cê é um louco que já perde assim Vou fazendo uma boa rima aqui no sapatinho Falou de chuva mano, você já tá à toa Tio cavalinho da chuva, esse penterra da garoa Então vai se poder, mano sem passagem Sabe que o rap é compromisso, não é viagem Cala sua boca mano que eu te estrago O Moraca fez o Adlib e olha que eu ainda limpado Só que esses dois aqui já vai perder Cê tá ligado parceiro que eu vou cortar seu pescoço Cê fala de janela, a pucas pra entender É que eu sou assombração, pode tacar seu grosso Mano tá ligado, você fala de troiano Na verdade mano, você tá chapando Nessa guerra mano, eu não tô correndo O cara fala que quer paz, só que matando Aí, cê tá ligado mano, é contraditório Até porque hoje eu faço seu velório Aê bordinho, passamos assim Pra emagrecer, trocar um pão queijo pra amendoim Aí, cê tá ligado que é natural É mais dentro mano e eu tô em rota astral Caralho, cuzão de batim É, só que só no free Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu sou o Gortão, cê é Jack Chan Cê já tomou no cu Só batalha Kung Fu, eu sou o Toru Aê, cê se fodeu eu vou bater no laio E com certeza ele cheira um pó e já tá no raio Cê quer falar de coia meu mano Agora cê sabe que eu já já tô insano Cê falou de ouro, agora cê é um bolsal Seu mita se toma um rumo no seu dente E o seu gruso é natural Oh, 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 oh Que dão ver o que na rima meu mano Cê não alucina Cê vai com o dente cortando Faz cola, aparece festa, julina Cê me entendou, acho que não Porque do freestyle cê não pega nessa missão Falou que a sobra é a sopa Atacar seu rosto, se liga, rima é a esma Eu tato o sol grosso, cê morre Do rap é a lesma Assim sabe que eu, é fraco cê não pega No freestyle eu falei que é a janela Falei que é a janela Porque vocês dois poroca Porque da onde eu venho os meia do rap Tenta achar uma porta Vá olhando pra essa batalha Mano Ai meu Deus do céu Essa é a última da primeira fase Meu Deus mano Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Então quem Ow, 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 ow Quem começa Aí começa Ei, 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 ei Fala que a sobra é a sobra é a tua Abrago rap de vantagem O seu mais alto grá de medo ainda é Sense de coragem Assim cê me entendeu Acho que não Porque é fraco No verso rimando Samandao Os versos é pago, sabe porquê seu verso não é completo Te falta autoestima, vocabulário e também o dialeto Sabe porquê é o reto que é direito Além de tudo, mano, cê não rima porque te falta o respeito Calma, mano, eu te apago Quer falar de autoestima com quem já fez teatro? Aí, cê tá ligado, você me conhece Até porque sou eu mesmo e pra isso nem faço uma prece Cê fala, mano, que eu falo de assupressão Só que agora você sabe que eu mando a canção Você cansa, mano, e você não sabe quem são, quem são Até porque cê sabe ficar no caixão Ficou no caixão, sou imunador, desenvolveu o fecheado Só por causa da seminha que cê tá fazendo Assim cê me entendeu, na improvisada Que fecheado chora agora e depois é duas caras Pelo menos interpreta Cê tá ligado, mano, então para de patata Até porque é isso mesmo, mano, animal Pode ser dois rostos, mas homem tem só um leal Entenda, meu parceiro, se acostuma Não deixa o vírgula, entende duas coisas Você não entende nenhuma Assim cê me entendeu, cê é fraco Não deixa o vírgula, deixa o dúvida Então se eu custar, ninguém estuda Calma aí, mano, eu tô crio Eu não entendo nada, vou entender Eu creio e crio Aí, cê tá ligado, parça? Então para a boxe É porque eu não sou nego, mas tô fechando com os pax Entenda, meu parceiro, cê me entende Cê cria e crio, cê não crio Com ajuda o alto que consegue Assim cê me entendeu, parceiro, é solução Eu crio também porque eu sou fruto de uma criação Ah, aqui que é o animal Cê tá ligado, parça, que agora eu sobe pro alto astral É criação, mano, então pode pá Cê não pode ser agostente, não tá criado, depois derrubar Barulho pra essa batalha Vixe, 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 vixe Barulho pra essa batalha Ah, tá Barulho, quem gostou das rimas do Laio Barulho, quem gostou das rimas do Maxito Laio para a próxima fase Barulho pro Maxito, sem maldade O Leite mandou bem, sem maldade